Existe um inimigo que tem derrubado a muitos. E não é o diabo. Nem o ser humano. O maior inimigo de muitos se chama o tempo. Ele é silencioso, passa rápido e nem notamos. Quando vemos, já estamos velhos. A audição não é mais a mesma. Cada vez mais difícil de enxergar. Os passos se tornam cada vez mais lentos. Se não vigiarmos, o mesmo acontece com o nosso interior. A surdez espiritual. A paralisia espiritual. A cegueira espiritual. Quantos que com o tempo também, já não conseguem mais ouvir a voz de Deus. Não tem mais forças para se levantar. Perderam completamente a visão. O que descuidamos com o tempo, acabamos perdendo. Quantos que com o tempo abandonaram isso. Perderam esses costumes. Se esqueceram disso. Abriram mão desse privilégio. Mas sabemos que o tempo não é inimigo de todos. Mas ele tem um grande aliado. A distração. Quando se derem conta, já estarão caídos. mortos espiritualmente. O tempo faz bem para alguns. Mas mal para outros. Muitos, se pudessem, voltariam no tempo. Cuidado com aqueles que com o tempo apodreceram. Não deixe ele estragar você também. O nascido de Deus com o tempo não envelhece. Amadurece. A CIDADE NO BRASIL